Como é que é o nome do Beco lá? Beco do... Beco do Máscara. Beco do Máscara, meu irmão. Doideira. Meu Deus do céu, cara. Não vão lá, não vão lá. Deixa que eu vou. Não dava pra entrar porque eles estavam dando muito tiro. Era muito tiro, Gêda. Era muito tiro. Arrajada de AK-47, 762 curto. Aquilo ali atravessa tudo. Arma de guerra. Pelo amor de Deus. Aquele dia foi... Deus existe, brother. Eu sou prova viva disso, cara. Já passei por tanta coisa ruim. Então, nesse resgate do Jota Anjos ali, ficamos 15 minutos, né? Aí eles ficavam dando tiro, parava. Morre igual homem que não sei o quê. Ó, vou tacar granada, hein? Só que eu não sabia se eles tinham certeza se eu tava ali. Aí eu dei um tiro na lâmpada que tava perto. Dei um tiro. Esperei eles dar tiro. Apaguei a lâmpada. Aí tava o Jota Anjos. Em choque, né? E voltava, e voltava. Falei, meu Deus do céu, vou perder meu irmão aqui. Caralho, não posso perder ele, mano. Não posso perder ele. Aí você fica naquela dúvida na hora do combate, né, irmão? Porra, não vou deixar as caras me esculachar, não, irmão. Se eles chegarem aqui, me verem aqui, eu vou me sacanear. Vamos sacanear o Jota. Eu não vou deixar, não. Ah, botei pra tuarar, irmão. Cara. Botei pra tuarar. Botei pra tuarar. E o Jota Anjos tava em choque, entrando em choque. Eles, os mais najs, saíram do beco, né? Desse beco do cara do Flamengo, camisa do Flamengo. Tá, cara, eu tô rindo. Daqui a pouco só escuto o Rupi. Rupi. Aí eu botava com rádio portátil. Aí veio. O Fontes, Fontes, que tá no BOP, Caveira. Meu amigo, obrigado por me socorrer aquele dia. Ele era Smurf também. 94 milhão. Ele foi de primeira pro Coeste, passou. Um abraço pra ele, Fontes. E o BOP chegou pra tirar vocês de lá. Não foi o BOP que chegou, não. Foi a própria equipe da UPP. É. Só que teve uma coisa bem estranha que aconteceu aquele dia ali, que eu tô tentando entender até hoje, mas um dia Deus vai me mostrar. Porque da onde eu saí, onde o Fontes veio, é da onde eu tava vendo, né? Ele me socorreu. A equipe que o sargento tava, veio da onde o pessoal tava dando tia. Não entendi nada. Pra quem sabe ele é um pinga, um pingo, né, meu irmão? Aí depois disso aconteceu um problema lá com ele. Com a corrigidoria aí. Respondeu o negócio aí. Não sei o que que... Eu sei que aconteceu esse lance nesse dia. Aconteceu esse lance nesse dia.